A concepção do projeto da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada visa revitalizar, urbanizar e requalificar as áreas de entorno da Avenida Jornalista Roberto Marinho, antiga água espraiada, efetuar sua ligação via túnel até a rodovia dos imigrantes e reurbanizar a superfície com a implantação de um parque linear. A construção das duas pontes estalhadas, que se cruzam em um único mastro central, interligou a Marginal Pinheiros com a Avenida Jornalista Roberto Marinho, como previsto no projeto urbanístico original. A avenida existente será revitalizada ao longo de seu desenvolvimento, com mais de 130 mil metros quadrados de área verde, além da construção de passarelas elevadas para pedestres e ligações bairro a bairro. O trecho existente será adaptado para melhor atender exclusivamente as necessidades de entrada e saída para os empreendimentos que ocorrerão ao longo dele, com implantação de vias laterais locais, sem que elas sirvam de corredor alternativo do tráfego da avenida. Além disso, a nova urbanização contará com expressiva vegetação de porte arbóreo. As transposições viárias e de pedestres da Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho hoje existente, serão elevadas, evitando assim interrupções de seu tráfego, caracterizando-a como uma via expressa. Na altura da Lino de Moraes, será implantado o Parque Chuvisco, um sistema de áreas verdes e espaços públicos destinado a preservar a qualidade ambiental do entorno, beneficiando a uma população de aproximadamente 600 mil moradores. A intervenção deve exceder a área do parque e requalificar o piscinão Água Espraiada, com reforma da área esportiva, implantação de ciclovia, arborização e readequação viária. A partir da Rua Lino de Moraes Leme, se inicia nova etapa, com a construção de um novo túnel, com 3.800 metros de extensão, que interligará a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes. O túnel possuirá passeio, sistema de ventilação, monitoramento, iluminação, bem como saídas de acesso para a Avenida Georges Corbusier. Na superfície, a partir da Rua Lino de Moraes Leme, se iniciará o Parque Linear, com área aproximada de 650 mil metros quadrados, distribuídos em uma faixa de largura média de 100 metros, com cerca de 3.700 metros de extensão. Nela, estará incorporado o córrego Água Espraiada, ambientalmente recuperado, preservando seu percurso natural, permeado por lagoas com funções paisagísticas e de retenção das águas. O parque, compreendendo áreas de esporte, lazer e convívio, será dotado ainda, em toda sua extensão, de ciclovias devidamente separadas da circulação de veículos e pedestres, por faixas ajardinadas e largas calçadas. Junto à nascente do córrego, ele abrigará um pequeno bosque, com espécies arbóreas diversificadas, que visam pesquisar a recomposição da vegetação original da área, além de viveiro e equipamentos necessários a esta pesquisa e a manutenção do parque. Duas vias de caráter local ladearão o parque, abrangendo espaço de circulação de veículos, estacionamentos e transporte público de superfície, estando em estudo a adoção do modal tipo VLT. Com a implantação destes projetos, ocorrerá radical alteração da realidade que lá se verifica, com enorme qualificação e valorização do entorno e do bairro. Para os moradores das favelas removidas, serão construídas novas edificações, sendo implantados no local sistemas de áreas verdes de grande extensão e espaços públicos, contemplando praças, parques, passeios públicos arborizados e ajardinados, com equipamentos de esporte, lazer e convívio. Na extremidade do parque, próxima a imigrantes, está prevista a conexão das vias laterais com a Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, oferecendo assim, na superfície, facilidade de acesso aos moradores, tanto ao sistema viário local, como a imigrantes via avenida, sem a necessidade de utilizar o novo túnel. A interligação com a rodovia dos imigrantes será feita através de um complexo viário composto por túneis, viadutos e rampas, permitindo o acesso aos dois sentidos da via. A obra trará melhorias no tráfego da cidade, revitalizará a região, atraindo empreendimentos imobiliários, estimulando a dinâmica da economia com novos negócios, o reassentamento de mais de 10 mil famílias que vivem na região em condições precárias, implantação de grandes áreas verdes, além da contribuição social e ambiental na região de influência da Avenida Jornalista Roberto Marinho.